Ok galera, como eu disse no último vídeo, vamos começar o modo jogador aqui pessoal E calma, eu não vou parar o modo goleiro não, calma, eu vou fazer mais Agora pessoal, exceto se vocês não quiserem mais, só tem que me dizer Se eu quiserem mais alguma coisa, eu só quero que vocês falem aqui nos comentários galera Vocês que mandam no canal, porque eu recebo da onda de vocês né Vocês são meus chefes, o chefinho Gabriel Nunes, o chefinho Guilherme, sei lá o que Os chefinhos Guilhermes, o chefinho Gabriel, tem vários Gabriels aí que vem no canal Os chefinhos Guilhermes, os chefinhos Guilhermes, são todos meus chefinhos galera Vocês são todos meus chefinhos, então galera vocês mandam no canal lembrando pra vocês Então digam o que vocês querem galera E agora vamos ver, vamos pegar aqui 5 de balão a mais Porque senão a gente vai ser reserva, reserva, reserva no pior time do mundo E já que falei o pior time do mundo, vamos começando o pior time do jogo galera Eu acho que é o da Inglaterra, eu não me lembro galera Ou é da Irlanda Tinha escutado que tinha um time horrível aqui na Irlanda Bom, são todos horríveis Mas o pior de todos é o... Acho que é este Não Pera aí O pior do jogo É, tenho quase certeza que é este Não sei galera Tem muito time muito fracassado aqui pessoal Mas não vamos jogar na Irlanda também pessoal, também, também Vamos ser realistas aqui Então vamos jogar na Inglaterra, na quarta divisão Vamos lá pessoal, time da Inglaterra Time da Inglaterra pessoal Eu confio Tem até time bom na quarta hein Só tem time bom? Cadê o time ruim? Ah, tá bom Decepção meu Ah, tá Vamos jogar média de 63, 64 Jogando o melhor time que eu vi até agora Este galera Vamos jogar nesse timeco World class, 4 minutos Não dá as erros Estádio, estádio Compartição deles Compartições europeias Vamos colocar aqui Ahn Blá, blá, blá Não Estádio Ok galera Vamos lá pessoal Eu não acredito que eu vou com esse timeco Eu não acredito pessoal Eu não acredito que eu vou com esse timeco Eu nem acredito Ok, vamos lá Vamos criar nosso jogador Andy Cousin Não Tá, vamos lá Deixa eu ver Su name, fish name Carlos Pepe Carlos Azarrado Pessoal Vamos deixar Cousin Vamos deixar Cousin Tá, vou deixar Cousin Carlos Cousin Carlos Cousin Pessoal Como que vão nos chamar? Tá bom Ahn Ahn Meu nome vai ser Carlos Aqui Desculpa aí Carlos Vamos lá Carlinhos Carlinhos Tevez Não, estou brincando Ok pessoal Vamos lá Vamos ser camisa número 10 Pessoal Vamos ser do Brasil Claro Pessoal Porque eu quero defender essa seleção Vamos lá Vamos lá Brasil galera É Brasil aqui Dezembro Por que que eu nasço no fim do ano Pessoal Porque se eu colocar aqui em janeiro Eu vou já começar com 19 anos Se eu não me engano Eu não me lembro com que ano Que a gente começa generalmente Mas se a gente muda pro último A gente vai ter um ano a menos Não Em 6 meses a menos 6 7 6 meses a menos Do que se a gente começasse aqui Então tá um pouquinho mais jovem pessoal E eu posso colocar no último dia do ano sim Se for pra ficar mais jovem Por que não meu Ok agora eu vou mexer no nosso carinha Porque eu tenho muito tempo E eu vou deixar ele bonitão aqui Vamos ver Média Não Deixa eu ver Deve ter algum bom galera Deve ter algum bom Buscando Tá acho que um dos primeiros Eu gostei um dos primeiros Deixa eu ver Não Não Sim Não Não Gostei desse Esse Vamos mudar a cor do cabelo Não Também não Por que não Nossa que ruim Deixa eu ver Ih Cara vai ser jovenzinho galera Vamos deixar assim Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aqui já tá bom Deixa eu ver O olho aqui Né Aí as cores Vamos deixar em azul Azul galera Aqui é azul mano Tá bom Os caras ficam bonitos Né pessoal Com o pior time do mundo Não Tô brincando A gente não pegou o time tão ruim Os piores times Os maiores são da iranda Olha aqui Vamos ver Goalkeeper Nossa Não Não sei atacante Acho que é isso Central Central Target Manca Tô Fini 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 Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é o nosso peso Pessoal Espera aí Eu não entendo Isso daqui Mas que que é isso Meu Por que que não usam Metos Tá Deixar menorzinho Nosso carro Mas nem tanto Pessoal Vamos ver O maior que tem isso Mas eu não quero deixar Tão pequeno não Porque o cara fica Lerdo Assim Vou deixar o tamanho Do Messi Qual que é o tamanho do Messi Eita poxa Que pequeno Isso daí Parece um hobbit É um hobbit Isso aqui é uma Isso aqui é o menor que eu Meu Vai ser um hobbit Não O maior Isso Gostei desse Por que não isso O que eu não gosto Quando eu coloco o inglês Só que fica Essas duas coisas estranhas Daqui Que eu não entendo nada Pessoal É só até que eu entendo Ai Ok Acho que é só Pessoal Deixa eu ver Como é Ter nem Abate Não Vamos deixar Nosso nome mesmo Ok Estamos preparados Pessoal Estamos preparados Vamos ganhar tudo Tá começando Uma caia Vitoriosa Galera Tá começando Uma caia Vitoriosa Vamos Vamos lá Pessoal Eu acredito Eu acredito Que esse jogador Tem muito futuro Esse jogador Tem muito futuro Pessoal E a gente sim Vai jogar As partidas Amistosas Então se você estava Se perguntando Isso Nós sim Vamos jogar Então agora Pessoal No modo Eu pulei Mas no modo Jogador Eu não vou pular Eu vou jogar Cada uma Cada uma Agora vamos Esperar que carregar Vocês podem pular Ah não Ok Chegou Pessoal Não pule nada Aqui Vamos lá Modo Jogador Youtube Pessoal Youtube Para eu não borrar Por acidente Não Pessoal Tá bom Youtube É Modo Jogador Youtube Tem que ter respeito Agora Galera A gente tem Tudo Para ganhar Tudo Vamos ver A gente chegou No novo time Uhul Olha Olha a nossa carinha Aqui Olha a nossa carinha O Kuzen O Kuzen Chegou Em francês Kuzen É primo Galera O primo Chegou Ok Galera O primo Chegou Vamos lá Então Quando eu falar Primo Nos outros episódios Se vocês não Virem Isso daqui Vocês não vão Descobrir Por que que é Se vocês Tiverem visto Até o final Do vídeo E saberem Por que que eu Digo Primo Parabéns Para vocês Galera Parabéns Vamos ver Nosso objetivo Nosso objetivo É marcar Pelo menos 25 gols Nossa 25 gols Que legal E fazer 8 assistências Ele tá De sacanagem Com a minha K Tá de sacanagem Ele quer que seja Que eu seja Juvatilheira E uma das pessoas Que mais fazem Passes Tem o porcentagem De gol E chute De 29% E tem 8.4 Em média Em cada partida Eu não acredito Pessoal Esse cara É muito chato Meu Ok Eu vou tentar Um milagre E agora Pessoal Tchau